Galera, um vídeo aqui bem rapidinho que eu acho que vai ser bem legal para vocês, se vocês já não conhecerem, que é como fazer viagem rápida entre planetas de diferentes sistemas. Vocês estão vendo aqui, tem um sistema aqui, tem outro ali. Eu estava naquele planeta lá atrás que eu mostrei logo a vocês e agora vou chegar aqui e é tão simples como fazer viagem rápida. Está aberto. Não pensem só em fazer viagem rápida quando você está dentro do planeta. Vocês podem fazer viagem rápida também quando querem ir para outros planetas de outro sistema. Tranquilo? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!